Olá meninos e meninas, aqui eu vou estar demonstrando aqui como que eu fiz esse bordadinho nessa fralda, tá bom? Vou deixar o vídeo silencioso, tava gravando muita propaganda passando na rua, então eu preferi deixar ele silencioso, hoje vocês não vão ouvir nenhum barulho da agulha da máquina, tá? Mas observem bem a posição de mão, observem bem como que é levado, o espaço que você vai preencher, vamos tentar prestar atenção nessas coisinhas que são mínimas, mas que vai fazer bastante diferença na vida de vocês, tá? Espero que vocês gostem, não deixe de curtir, de compartilhar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto